O Vkbalion, também conhecido como Vkbalion, é um livro que apresenta os princípios fundamentais da filosofia hermética. Escrito sob o pseudônimo de três iniciados, o livro explora os princípios herméticos que se acredita terem raízes nas tradições esotéricas e ocultistas antigas. Os princípios herméticos fundamentais apresentados no Vkbalion são 1. O princípio do mentalismo. 2. Este princípio enfatiza a ideia de que a mente é a força criativa por trás de tudo o que existe no universo. Segundo a filosofia hermética, a mente universal é a fonte de todas as formas de energia e matéria. Isso implica que, para efetuar mudanças positivas em nossa vida e no mundo ao nosso redor, é essencial compreender e trabalhar com os processos mentais, como a visualização criativa e a concentração. 2. O princípio da correspondência. Este princípio sugere que as leis e padrões que governam o universo são consistentes em todos os níveis, desde o macrocosmo até o microcosmo. Isso significa que podemos encontrar reflexos dos princípios herméticos em todos os aspectos de nossas vidas. Ao reconhecer essas correspondências, podemos ganhar uma compreensão mais profunda da natureza do mundo e de nós mesmos. 3. O princípio da vibração. Não, a ideia central deste princípio é que tudo está em constante movimento e tem uma frequência vibratória única. Essas vibrações podem ser sutis, como nossos pensamentos e emoções, ou mais evidentes, como as oscilações de um pêndulo. Ao entender as vibrações e suas influências, podemos trabalhar conscientemente para elevar nossa energia e atrair experiências positivas. 4. O princípio da polaridade. A dualidade é uma característica essencial do universo, e este princípio enfatiza que há polaridades opostas em todas as coisas. Reconhecer e equilibrar essas polaridades dentro de nós mesmos é fundamental para encontrar harmonia e compreensão. Isso nos leva a um estado de equilíbrio e unidade. 5. O princípio do ritmo. O ritmo está presente em todos os aspectos da vida, desde o ciclo das estações até nossos padrões de sono e vigília. Ao reconhecer os ritmos naturais e cíclicos do universo, podemos aprender a agir com mais sabedoria, aproveitando os momentos oportunos para agir e os momentos adequados para descansar e refletir. 6. O princípio da causa e efeito. Este princípio enfatiza que todas as ações têm consequências, tanto positivas quanto negativas. Ao assumir a responsabilidade por nossas ações e escolhas, podemos moldar conscientemente nossas vidas e alcançar resultados desejados. 7. O princípio do gênero. O entendimento das energias masculinas e femininas dentro de nós mesmos não se refere apenas à distinção de gênero. Essas energias representam polaridades fundamentais que existem em todas as coisas. Integrar e equilibrar essas energias é visto como uma parte importante do crescimento espiritual e pessoal. Lembrando que a interpretação e aplicação dos princípios herméticos podem variar de acordo com a perspectiva de cada indivíduo. Para alguns, eles são uma fonte de orientação espiritual e autoaperfeiçoamento, enquanto outros os veem como uma filosofia esotérica. Independentemente de como são interpretados, os princípios herméticos do Fikbalion continuam a influenciar o pensamento espiritual e filosófico até hoje. Gostou? Deixe seu like. Siga o canal e aperte no sininho para o YouTube lhe avisar de novos vídeos, canal e a maçonaria.